Olá pessoal vamos ver mais um recurso aqui que a gente consiga conseguir incorporar no mudo tá recurso que eu acho interessante então eu tô aqui no ambiente que acabei de trabalhar no tutorial anterior eu vou apagar esse vou apagar esse essa esse material aqui salvar eu voltei aqui para o zero e vou mostrar pra vocês um recurso muito bacana que eu já falei no encontro da turma a que é como se fosse um painel virtual é um local é tipo quadro de aviso né você é o quadro de aviso que tem por exemplo nas unidades normalmente tem na porta das unidades acadêmicas né você quer colocar ali um o calendário acadêmico você quer colocar ali um anúncio por exemplo de aluguel de apartamento para o universitário a gente coloca ali anúncios de eventos anúncios propaganda de serviços a gente coloca ali anúncios de é o palá no Instituto de Física a gente usa muito para divulgar o espaço físico a distribuição de professores então é um local né que você é assim tem uma 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 pequena organização né mas é local assim é bastante democrático em termos de anúncios você pode anunciar o que você quiser então existe um recurso na internet chamado de padlet que ele é para mim ele deve ter várias funções para mim ele funciona muito bem como um grande mural em que a gente pode compartilhar e é compartilhar o que a gente queira da internet eu por exemplo é como eu dou aula de astronomia eu gosto de montar um padlet na no mundo da disciplina para que os estudantes eles ao lerem alguma matéria de jornal matéria de jornal mesmo né que seja interessante ela pede ele divulgue lá no separado ele coloque lá esse anúncio para que os outros colegas vejam para que eu vejo e a gente pode fazer comentários sobre a postagem dele né é o padre ele tem uma grande vantagem assim a gente poderia fazer eu fazia isso antigamente usando um fórum um fórum né eu criava um fórum e aí no fórum dá para você fazer isso só que o padre tem uma vantagem que é o apelo visual o padre ele tem uma cara mais bonita né então é eu a partir do momento que eu aprendi a usar o padre comecei a usar ele para essa finalidade mas o próprio professor pode usar o padre também como local para ele divulgar o material dele é o que chama de e portfólio ele pode montar uma produção do professor ali e colocar tudo à vista do estudante em um mural também certo então como é que funciona onde qual o site como é que acessa o pato ou você vai no google digita padlet que é p a d l e t e o endereço é padlet ponto com simplesmente isso padlet com ponto com é você tem que fazer uma conta certo é tem uma conta gratuita e tem a conta paga que tem alguns recursos a mais eu tô com minha conta gratuita até hoje né é como eu não uso muito eu nunca precisei de fazer uma conta paga então vou fazer aqui o login é quando você pede para fazer login se você nunca tiver feito ele você tem que vir aqui em registre-se para criar uma conta eu já tenho a minha conta eu normalmente uso a própria institucional que eu preciso criar uma senha nova e às vezes esqueço então vou direto aqui em google e aí eu tenho minhas conta google eu vou querer abrir com a minha conta institucional aqui e aí tá aí tá feito né a conta a grana conta gratuita ela permite criar até três padres eu tenho dois criados e tem um compartilhado que é possível compartilhar também e eu vou aqui bom aí como é que se cria um padre eu tenho deixa eu mostrar pra vocês um pronto aqui que eu tenho esse aqui por exemplo é da disciplina de astronomia que eu falei pra vocês eu configurei eu que configurei aqui o fundo deixei o fundo com esse com essa imagem aqui de céu e noturno configurei o título configurei o subtítulo coloquei esse ícone e aqui são as notícias ó tá vendo eu como sou administrador do padre eu posso apagar notícia se eu quiser vocês viram né basta clicar aqui aqui eu posso alterar uma postagem essas duas aqui foi o que botei essas aqui foram estudantes que botaram e pra poder colocar a postar um uma notícia o estudante vai clicar aqui mais é e vai cadê tá aqui quando clique mais aparece esse essa postagem em branco se escreve aqui um título site da ufal por exemplo escreve aqui um comentário é este é o endereço do site da ufal e aqui embaixo você tem várias opções de coisas que você pode colocar nessa postagem você pode subir um arquivo você pode colocar um link que é o que eu vou fazer agora vou botar um link da ufal aí ele põe o site da ufal e tirar aqui você pode fazer busca no google pode botar fotos eu tenho várias opções aqui captura de tela é adicionar localização colocar um outro padre normalmente a gente usa a parte de arquivo a parte de link né é o que normalmente o pessoal usa e aí você tem bom aqui já tá feita a postagem não precisa fazer mais nada e as pessoas podem comentar aqui também tá vendo é só voltar aqui rapidinho como é que eu faço para criar um padre novo quando vocês abriram a conta não vai ter nada aqui vocês vão vir aqui em fazer um padre e aí ele pergunta que tipo de padre você quer usar vou pegar o tipo mural ele só faz essa pergunta para otimizar mais ou menos os formatos aí aqui em cima você tem você vai vir aqui você vai vir aqui em configuração aqui nessa engrenagem aqui você muda o título meu primeiro padlet aqui você muda a descrição mostrando como criar um padlet tá aqui já aparece aqui do lado aqui você pode mudar o ícone fica aqui do lado lembra que eu botei aquela aquele telescópio né então vocês podem escolher aqui o ícone vou botar aqui a a fadinha o que mais aqui você muda o papo fundo e aqui eu botar uma imagem não picture colocar isso aqui e aí temos umas imagens aqui prontas olha que é bonito isso né tem aqui adicionar o seu o seu né eu nunca usei isso aqui não sei você pode carregar uma imagem aqui nunca sei se funciona mas vamos lá pode ser uma cor sólida vamos lá o que mais aqui o esquema de cores não mudou muita coisa não esquema de fontes aqui o esquema de fontes atribuição mostrar o autor o nome do autor né sobre cada postagem eu gosto de deixar essa aqui também para que fique o nome de quem postou né agora sim para o estudante para aparecer o nome do estudante quando ele faz uma postagem ele tem que abrir uma conta no padlet certo ele tem que abrir uma conta e quando ele acessa aí o padlet reconhece o computador dele e ele faz o login automático nova posição de postagem se você quer que apareça como primeiro como último bom depois vocês vão mexendo aqui nessas opções certo a parte de reações isso aqui é interessante você quer que bote um gostei quer que bote uma votação quer que use a parte de estrelas eu vou botar a parte de estrelas que aí você pode ranquear as postagens a partir de número de estrelas né é basicamente esse aqui eu vou salvar e vou fechar aí tá feito o padlet tá pronto aí só pode criar aqui e fazer a postagem que quiser certo agora como é que eu compartilho esse padlet no mudo então eu vou vir aqui em compartilhar e aqui eu tenho algumas opções para compartilhar tá vendo ó eu posso exportar como imagem como pdf se às vezes você como só são três você quer terminar disciplina não quer perder aquela aquele material você pode salvar um pdf só para ficar o registro você então então é tem as opções para você compartilhar você pode criar um link aqui e você pode criar é um é incorporado no site daqui como tá aqui incorporar em seu blog ou site então vou clicar aqui incorporar aí ele apresenta aqui o código olha só esse código todinho aqui você pode clicar aqui no botão de copiar né copiou aqui é copiado para a memória para a área de transferência e aí vamos voltar lá no mudo vamos editar a sessão vamos abrir o editor html que a gente já conhece e vamos colar aqui o padlet certo notem que no meio dessa confusão de comandos eu tenho aqui ó o comando de altura tá vendo aqui ó rate altura 16 pixels e o comando de base deve estar em algum lugar aqui tem que procurar deixa eu ver se eu acho aqui aqui não ai caramba cadê esse aqui não é o comando de altura não é o comando de altura é esse aqui ó base altura agora tá certo base altura 86 por 16 tá pequeno né vamos atualizar aqui para ver não tá pequeno tá bom é então tá bom ficou ruim não tá aí tá feito aqui tá incorporado deixa eu desativar aqui pronto olha que beleza aí o aluno pode vir aqui dentro do próprio mudo clicar e fazer o comentário que quiser certo e aí o colega do lado pode avaliar pode comentar e eu acho bem bacana isso aqui agora ele fica mais vezes fica muito grande assim sabe no mudo você abre tá aquele painelzão grande aí normalmente eu coloco o padlet em uma página separada né eu venho aqui em recursos e criei uma página aí eu boto aqui uma página painel notícias astronômicas aí eu boto se quiser botar descrição e aqui no conteúdo da página é que eu vou colocar o meu padlet então tá aqui no conteúdo da página boto um padlet e salvo aqui tá minha deixa eu apagar isso aqui vou apagar isso aqui vou atualizar tá vazio aí você fica um pouco melhor eu acho né porque aí o cara vai entrar quer acessar o padlet ele vem aqui na página que eu acabei de criar clica ele abre uma página nova só com o padlet certo eu acho mais interessante então é assim pessoal que a gente trabalha com com padlet é vou mostrar pra vocês vocês pensem aí no que vocês podem fazer com ele beleza então até o próximo tutorial valeu